Em função do tempo, vamos aqui diretamente ao doutor Wolfgang Balgartner. Ele vai abordar os métodos alternativos de experimentação animal durante a COVID-19. O doutor Balgartner, um currículo extraordinário, premiado, o prêmio Gopinap da Sociedade Britânica de Patologia Toxicológica, prêmio de palestra plenária de patologia comparativa, ganhou já o prêmio Pfizer de pesquisa. Doutor Wolfgang, seja muito bem-vindo e parabéns pelo seu histórico e por sua obra. A palavra é sua, por favor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Queria falar de métodos alternativos aos testes em animais, o que nós fizemos durante a pandemia. Falando sobre o trato respiratório, é pelo nariz, pela traqueia, é onde os agentes entram. E isso suscitou mais interesse durante a pandemia. Já tivemos influência, mas a COVID suscitou mais. Então, a primeira pergunta foi de onde é que vem o patógeno, quais são os outros intermediários, os hospedeiros, como são transmitidos para o ser humano e como podemos investigar o combate e o tratamento. Vários animal models, modelos em animais, foram desenvolvidos, portanto, sinais clínicos, a imunologia, a transmissão e que mutações podem ocorrer. Agora, nos testes em animais. Este é o número de testes em animais em geral na Alemanha, quase 3 milhões. E olhando aqui para baixo, são testes feitos relacionados ao pulmão. Vem aqui o número e a pergunta que se coloca, precisamos de toda essa experimentação em animais. E aí temos os princípios de técnicas experimentais mais humanas. No modelo animal, nós temos um sistema de órgãos complexo. Nós precisamos de um animal por questionamento e é relativamente caro. Modelos alternativos seriam o ALI, portanto, interface ar líquido, fáceis de lidar, boa eficiência custo, ou então, trabalhamos com ex vivo, portanto, NME, ou o sistema PCLS, que é corte de precisão do corte pulmonar. Temos estrutura tridimensional e podemos transferir isso para várias espécies. Pergunta, será que podemos mesmo? Vou voltar a isso. E como doadores, seria ideal pegar animais que não precisam ser mortos só por causa deste teste. Vamos olhar para a hematoxilina e osina, num sistema de cultura ALI. Não é idêntico com o tecido nativo, mas semelhante, e podemos caracterizar usando a anticito queratina 14. Nós temos uma figura imagem semelhante e também podemos caracterizar mais usando a microscopia eletrônica. Podemos examinar as células. As culturas PCLS mostram mais camadas. Vemos aqui, retratado com alfa-tubulina, aqui a cultura PCLS e aqui a nativa do pulmão. Aqui também existe a possibilidade de trabalhar com a microscopia eletrônica para ver mais detalhes. Vemos aqui o corte de precisão, PCLS. Olhando, vemos também a função ciliar e fazer a análise funcional no decorrer do tempo. Foi desenvolvida a seguinte hipótese. Culturas do trato respiratório são adequadas para estudar o SARS-CoV-2. A suscetibilidade das espécies, isso leva a uma infecção do vírus em determinadas células, quais são os fatores de entrada e há uma caracterização como em vivo. Nós testamos as várias culturas, fizemos em camelos, girafas, cães, cães, hamsteres e também seres humanos. Nós vemos aqui a cultura NME e a ALI. No hamster é positivo, na ALI quase todos foram negativos. Vamos ver aqui no bovino um animal positivo. Foi uma surpresa, no hamster também positivo, no PCLS. O que isso significa? Pegando as culturas ALI, vemos depois de cinco dias uma replicação do vírus na camada basal. Não, nas culturas, trabalhando com Florencia, não podemos comprovar o antígeno do vírus. Qual é a interpretação? Se o teor de RNA é baixo e não podemos comprovar a proteína do vírus e nas outras culturas, aqui da mocosa do nariz do cachorro, reação positiva, aqui cultura PCLS do cachorro, aqui do hamster e último, ser humano com células positivas. Então, no nível molecular da proteína, nós podemos comprovar a infecção. E agora o efeito citopatógeno. Vemos aqui as cílias, a célula, a formação de células. Então, tem um efeito citopatogênico. E aqui ficamos meio decepcionados. Em azul, nós vemos a mock infection. e em verde, o SAS, e não vemos uma diferença entre os dois grupos, ou não há uma grande diferença entre os dois. Para além destes animais, também examinamos animais, espécies semelhantes, como leões, o lince, vendo a replicação do vírus. E também aqui, medimos isso na cultura ali, na parte superior, apical basal, vemos a replicação do vírus. Na camada basal, abaixo, também temos replicação do vírus. Isso deve ter a ver que ele destruiu o monoleio. Será que ele foi, de fato, destruído pela infecção? Vamos voltar a isso, porque na cultura PCLS vemos uma coisa semelhante também. A replicação do vírus, a análise funcional mostra que a atividade celular não mostra diferenças quando a célula está infectada ou não. Isso foi bastante uma surpresa. Nos gatos, vemos resultados semelhantes, as cílias, e quando fazemos avaliação estatística das culturas, também não vemos uma grande diferença. Ao contrário, nos MOC, nós temos os fatores degenerativos até mais fortes. Isso tem a ver com as condições da cultura fazem com que que há uma redução da replicação ou da viabilidade das células pode ser prejudicada. Mas nos gatos, nós vemos no teste NMM, a cultura L, a PCL, nós vemos o antígeno. Então, resumindo, das diferentes áreas do trato respiratório, podemos gerar culturas, ali fazia PCL-S, e o que é interessante, de um porco, podemos ter até 90 ali culturas, e num porco, 500 a 600, num macaco, 130 a 150. Essa é a vantagem do sistema in vitro, e são estáveis para culturas de curto prazo. podemos produzir várias culturas com um único animal, e as culturas mostram, não de forma idêntica, mas muito semelhante à situação nativa, e condições também, a desvantagem ao sistema isolado. Não temos um sistema circular, não temos uma resposta imunológica, e a preparação de culturas área, ali leva quatro semanas, as culturas NME e PCL-S são relativamente rápidas. E o custo? Parece mais barato, cultura ALI, mais ou menos 10 euros, PCL-S, um a dois euros, e em condições, PSL-3, com um forrão, estamos em torno de mil euros. São valores aproximados, muitos fatores teriam que ser contemplados, e não entraram aqui. Então, resumindo os resultados, as culturas in vitro são muito adequadas para testar em várias espécies que nós examinamos, para estabelecer e usar esses sistemas. Nossas análises mostraram que felinos, cachorros e hamsters apoiam a replicação do SARS-CoV-2, e podem comprovar a infecção viral por imunofluorescência. Não temos um efeito citopatogênico nem degeneração, e podemos diferenciar entre a cultura MOC e a outra. As culturas celulares primárias são um modelo in vitro alternativo excelente para a pesquisa da SARS-CoV-2, e esses três sistemas do trato respiratório superior e inferior são um modelo excelente para determinadas doenças do trato respiratório. Eu tenho um filme e vou abortar se o som não sair, aí eu peço que vocês lancem. Vamos ver. Já conseguem ouvir? Deveriam ouvir música no início. Não estamos ouvindo. Não estão ouvindo, né? Não estamos ouvindo. Foi meu estudante para mostrar para os leigos como a cultura Ali funciona. Então, chego ao final da apresentação. Queria agradecer a colegas, colaboradores, especialmente aos estudantes que estão fazendo doutorado, o Kruger, Rocha, Hoffman, Pohlmann, e eles ganharam o prêmio na Holanda, e toda essa pesquisa não seria viável sem esses patrocinadores. Quem quiser ler os resultados, tudo isso foi publicado nos diferentes jornais. Eu acho que é importante para os sistemas in vitro a gente sair da comunidade e disponibilizar isso à comunidade científica mais ampla. E, com isso, agradeço a atenção e lamento que não deu certo com o vídeo. Doutor Wolfgang, muito obrigado. Parabéns pelo poder de síntese da sua apresentação. E vamos ver se disponibilizamos disponibilizamos aí o vídeo, o filme, posteriormente. Mas, extraordinário, e o seu último comentário, sair da comunidade e ir para os aspectos mais amplos da sociedade. Parabéns. Muito obrigado, doutor Wolfgang. Obrigado, doutor Wolfgang. Obrigado, doutor Wolfgang.